Olá, estamos no ar com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A Organização das Nações Unidas, a ONU, quer incentivar os países membros da organização a implementarem até 2030 ações contra a pobreza e também pela preservação do planeta, com o chamado Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui no Brasil existe uma premiação para reconhecer ações realizadas por instituições públicas e privadas que contribuem para o alcance desses objetivos. O repórter Pablo Mundin tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Exatamente. É o Prêmio ODS Brasil, lançado pelo governo federal, com o objetivo de reconhecer boas práticas locais para o cumprimento de metas definidas pelas Nações Unidas em 2015, com prazo de execução até 2030. Para falar sobre o prêmio, as ações e metas, eu converso com o secretário-executivo da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Henrique Vila. Obrigado pela entrevista, secretário. Quais são essas ações e metas para a Agenda 2030? A Agenda 2030 é composta por 17 objetivos e 169 metas, Pablo. Na realidade, foi um conjunto de objetivos e metas de desafios de desenvolvimento sustentável que foram compactados e compactuados por 193 signatários dessa Agenda 2030. São desafios, são objetivos que vão do combate à pobreza ao combate à fome, que vão da redução de desigualdades regionais à redução de desigualdades de gênero, que vão da questão de energias limpas à questão de combate à corrupção, água e saneamento e cidades sustentáveis. Portanto, é um conjunto de desafios que 193 países acordaram em torno de uma agenda que efetivamente, de alguma forma, transmite os anseios e um conjunto de atores importantes do globo para a data de 2030, como você muito bem estabeleceu. E quanto ao prêmio ODS Brasil, qual é o objetivo e quem pode participar? O prêmio está absolutamente associado ao esforço brasileiro da Agenda 2030. Como eu disse, a partir do momento que a gente se enxerga muito claramente na Agenda, nessa Agenda, como eu disse, tão complexa, mas absolutamente convergente com o que a gente tem de desafio no Brasil, a partir desse momento, a Agenda 2030 Brasil, ela estabelece um conjunto de iniciativas que vão ao encontro do esforço brasileiro até 2030. Portanto, dentro desse conjunto de iniciativas, tem uma iniciativa fundamental que é de reconhecer boas práticas no território, Pablo. E aqui, veja, a questão de reconhecimento de boas práticas no território vai muito além do prêmio que a gente vai entregar já em dezembro desse ano. É uma questão de socializar, entregar para um conjunto de atores brasileiros, gestores municipais, sobretudo, por exemplo, né? Construtores de iniciativas que estão já disponíveis no território brasileiro, todos já estão apropriados para algumas partes do território brasileiro e nem sempre estão apropriados para outras partes do território brasileiro. condicionamento de lixo, educação básica, saúde na escola, pequena questão de hortas comunitárias ou hortas medicinais, são experiências que já estão em andamento do Brasil que nem todo gestor público e ator da cidade brasileira tem acesso. Portanto, o prêmio tem essa motivação, reconhecer essas práticas, identificar, reconhecer essas práticas no território brasileiro, sistematizar essas práticas e oferecer para o conjunto de gestores públicos brasileiros. Portanto, a gente, por um lado, premia e reconhece, por outro lado, oferece, para quem ainda não tem essas soluções no seu território, a oportunidade de estar em contato e se beneficiar das práticas que já beneficiam uma parte expressiva da população brasileira. São ações que podem ajudar os brasileiros e os governantes em relação à implementação de políticas públicas? Sem dúvida nenhuma. Esse é o objetivo, tornar absolutamente disponível para todo o conjunto de gestores públicos estaduais, municipais, federais, por que não dizer, conjunto de iniciativas que já estão em andamento no Brasil. Você me perguntava sobre a questão das categorias. Veja, nós vamos premiar quatro grandes categorias. Essas iniciativas que têm, diria, identidade com o setor produtivo, categorias que têm identidade com o terceiro setor, organizações não governamentais e da sociedade civil. Um conjunto de categorias, um conjunto de práticas que têm diálogo com a academia, portanto, com as instituições de ensino superior, mas não apenas com as instituições de ensino superior, também com as escolas públicas, também com as escolas de nível médio. Portanto, o que o setor de educação do Brasil está produzindo e produz muita coisa interessante para o desenvolvimento sustentável também vai ser premiado nessa terceira categoria. E uma quarta categoria para estados e municípios, portanto, para governos estaduais e municipais. Para cada uma dessas quatro categorias, nós vamos premiar dez iniciativas em 2018. Três vão receber premiação expressiva de um reconhecimento que vai ser expresso por um grande artista brasileiro, não posso adiantar agora, vai ser uma obra de arte que o primeiro, o segundo e o terceiro vão receber, esses premiados nas quatro categorias. Os outros sete vão ser, de alguma forma, premiados com um reconhecimento, um diploma de reconhecimento das iniciativas colocadas de pé para a sociedade brasileira. Lembrando que as instituições já estão abertas, foram abertas no dia 7 de maio, as instituições estão abertas até o dia 29 de julho agora. E aí, Pablo, eu preciso dizer isso e aproveitar essa oportunidade. A gente já tem recebido um conjunto expressivo de solicitações de prorrogação das inscrições. A gente tem uma expectativa bem agressiva de propostas que devem ser encaminhadas para essa primeira edição do prêmio, algo em torno de 300 a 500 propostas. Não estamos ainda próximos disso, mas aproximando disso. E os atores do território começam a entrar em contato com a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Articulação Social, pedindo essa oportunidade de prorrogação das inscrições. O que eu tenho a dizer em relação a isso? A gente, evidentemente, está considerando isso diariamente. O que a gente tem a dizer em relação a isso é que o ator, e esse ator para encaminhar essa proposta para a gente precisa ter um CNPJ, ele não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica que tem interesse de encaminhar a proposta para a gente e tem algum tipo de dificuldade nesse momento, exprimido pela questão do tempo, não se preocupe com isso. O dia 29 de junho é o deadline, data limite, por hora. Mas a gente está sensível às solicitações de prorrogar um pouquinho essas inscrições. Mas, portanto, não se preocupem com a questão do prazo do dia 29. Encaminhem suas propostas, façam esse serviço para o seu território, mas, sobretudo, para o conjunto de territórios que fazem parte dessa grande nação. O Brasil agradece, os territórios brasileiros agradecem, as regiões brasileiras agradecem, e os gestores públicos, sobretudo os municipais, sobretudo os pequenos municípios, vão ter uma oportunidade de ter um conjunto de iniciativas sistematizadas em prol do desenvolvimento regional sustentável. Obrigado pela entrevista, secretário. Portanto, como o secretário disse, as inscrições estão abertas e vão até o dia 29 de junho. São gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal odsbrasil.gov.br. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pabllo, pelas suas informações. E eles estavam falando que a educação é uma das áreas que vai ser premiadas aí pela ONU, e entre os desafios para a integração dos migrantes venezuelanos do Brasil, está justamente garantir que as crianças tenham educação de qualidade, que aprendam português e se sintam acolhidas por aqui. Para ajudar nessa tarefa, o governo federal liberou mais de 2 milhões e meio de reais as escolas de Boa Vista, em Roraima. O estado é a principal porta de entrada desses imigrantes. Os cartazes nas paredes indicam. Aqui, o português e o espanhol convivem logo nas primeiras letras. Uma realidade que surgiu depois da chegada dos imigrantes venezuelanos no Brasil. O número de crianças venezuelanas nas escolas públicas de Boa Vista tem aumentado. Mais de 2 mil estudantes que vieram da Venezuela estão matriculados nas escolas de ensino fundamental. Cerca de 20% de todos os imigrantes que vivem na capital são crianças com menos de 11 anos. O Eduardo é uma delas. Ele tem 10 anos e mora no Brasil há 5 meses. Em Boa Vista, está matriculado em uma escola pública. Ele conta que já aprendeu muito aqui. A professora me ensinou uma fatoração, MEDC, MMC, língua portuguesa, ciências, geografia, história. Com a chegada diária de tantos imigrantes, a demanda por mais vagas na rede pública é crescente. O nosso grande problema é o espaço físico mesmo. Vai chegar um momento que nós não vamos ter condições de atender. Porque o espaço físico tem um limite, né? Nós estamos fazendo tudo o que é possível, né? Até onde a gente conseguir, com a nossa musculatura da prefeitura, nós vamos estar atendendo. Que é até uma questão humanitária. Para atender a demanda e garantir espaço adequado para as crianças brasileiras e venezuelanas, o governo federal destinou 2 milhões e 500 mil reais em recursos para as escolas de Boa Vista. Essa verba, olha, é muito importante. Uma ampliação de salas, né? Para que nós acolhamos eles também. De olho no livro e nas instruções da professora, os filhos dos venezuelanos que migraram para Boa Vista tentam ultrapassar a barreira da língua e aprender. Lisete é professora da quinta série. Ela conta que todos os professores se dedicam a ensinar o português e que a experiência tem dado certo. É essencial o português, né? Para ele poder ir para outras matérias. Eu converso com ele, que nós estamos recebendo uns amigos de perto, de outro país. E eles se sentam bem aqui na escola, principalmente em relação à cultura, né? Do nosso estado e do nosso país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Tchau. Tchau. Tchau.